E aí, seus? Pega um boneco que não sabe usar só porque ele tá no meta e acaba ficando 0 barra 20. Tudo tranquilo? Estamos mais uma vez aqui no YouTube pra trazer um videozinho pra vocês. Essa vez eu parti da modo ranqueado, eu tô jogando solo e peguei o TAMOS pra fazer aquela partidinha na XP. Que, mano, cês tá ligado que a qualidade é duvidosa. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também pra não perder. Vídeo todos os dias, mano. Então dá uma conferida aí e vê se você tá inscrito. Deixa o like também, é muito importante aqui pro canal. E compartilha nas suas redes sociais esse videozinho que me ajuda muito se vocês fizerem isso, beleza? Codashop tá aqui em cima, galera, ó. E é uma patrocinadora aqui do nosso canal. Link na descrição, basta clicar, vai direto pra loja e lá os diamantes são mais baratos. Aceita Pix, PicPay, boleto ou cartões também. Beleza? Dá uma conferida e pelo Pix os diamantes caem na hora que você compra, velho. Então vamos nessa, gente. Tem aí uma Mia, né, velho? Torcer pra ela carregar, porque aí o de Tammus... Torre e lágrimas, né, velho? Torre e lágrimas. Vamos lá, velho. O Tammus não é o Opala dos soldados, galera, porque ele é movido a... É um soldado elétrico, né, velho? Não tem combustível, não tem mana. Então você pode jogar tranquilo. É até estranho eu jogar com um boneco que não faz colar de mana, tá ligado? Se eu tô level 2, eu tinha matado ele, velho. Se eu tivesse, o level 2 pulava nele e matava ele. Boa. Boa. E o segredo do Tammus, mano, é quando a segunda skill vai acabar, você usar o pulo. Porque faz com que resete a habilidade, tá ligado? Eu vou até fazer um pré-item aqui, mano. Eu não sei. Eu tô afim de fazer, galera. Na verdade, esse item aqui, ó. Ele pegou o bagulho ainda. Tem sorte. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, ó. Você joga a 1. Quando ela for voltar, velho, você pula, quer ver, ó. Ó. Reseta a 1, tá ligado? Mais ou menos isso. A gente tomou um gank ali. Eu ia gankar. Os caras iam gankar eu. Porque ao mesmo tempo também... O Franco tá fora da moita ali, tá ligado? E aí, galera. Agora eu peguei. Ele vai querer vir, eu acho, velho. Toma, moleque. Respeita o Tamos, rapaz. Respeita o Tamos. Faz o favor, moleque. O boneco não remeta à toa, não. Aqui, galera. Você sai da base. A hora que a 1 voltar, eu pulo e jogo a 1 de novo, ó. Um macetezinho pra você chegar na lane rápido, tá ligado? Tem que gankar ouro, mano. Ah, Melissa vai acabar com o jogo lá, velho. Ela tá esbagaçando a minha, velho. Tem que gankar lá, velho. Tá aqui. O Franco tá aqui ainda, certeza. Queria que eu tá, velho. Eu joguei mal. Eu sabia que o Franco tava ali. Só que eu não sabia que ele ia acertar um puxão desse, tá ligado? Foi difícil o puxão, velho. Mas tá bom. Vamos voltar pra rota. Fazer a bota, mano. Chega mais rápido, ó. Deixa eu ver. É que eu tô quase fechando a... A foice, velho. Eu vou segurar, mano. Porque a foice pra trocar com o Darth vai ser muito bom pra bagaçar ele, velho. O problema é que ele passou eu no farm, né? Que estranho, velho. Aí, fechamos a foice. Vou fazer bota de resistência mágica, galera. Eu acho... Não, eu tô na dúvida, mano. Porque a bota de resistência mágica, ela reduz o tempo de controle, tá ligado? Como os caras tem um Franco, velho, diminuiria o tempo da ultimate dele, tá ligado? O Franco tá aqui de novo, ó. Então eu vou jogar embaixo da torre agora, porque eu sei que... Eu tenho certeza que ele tá ali. E ele joga bem nos ganchos. Acho que eles matam lá o Balmond. Matam. Jogaram muito. Franco joga bem, mano. Se a Mia virar, ela mata ali. Nossa Senhora. Olha a Mia, né, mano? Esperar o que da Mia? Nossa, joguei mal. O Vingança não saiu. Eu cliquei na hora que ele lutou e não saiu, tá ligado? Agora lascou, mano. Porque aqui eu joguei mal e fidei o Daryl, tá ligado? E ele vai descascar a torre, mano. Lascou muito agora. Ó, meu time não desce, ó. Isso aqui é falta de noção de mid, mano. Ali já era pra ter descido. Eu achei, galera, que o Vingança ia sair. Eu cliquei e não saiu, tá ligado? Aí eu tomei toda a ult dele, velho. Não teve nem o que fazer. E a galera não vai gankar não, velho. Eu que me vire, tá ligado? Tá, fechamos a bota. Mano, eu não vou ir pra... Pra esse item aqui, velho. Acho que o sustento fica melhor. O Machado Sanguinário, velho. O dano vai ficar menor também, mas o sustento vai ficar maior, tá ligado? Eles querem avançar lá. Eu não mato ele, não. Ah, o Franco tá aqui de novo. Eu não mato ele, não, velho. Tá lascando, mano. Franco aqui me ajuda, velho. Vamos ver, velho. Se a galera descer na XP uma vez, joguei mal aqui. Agora duas TF seguidas, joguei mal. Eles vão levar o mid. Uma boa troca, hein, mano. Porra, muito bom, velho. Eles matam lá, eu acho. Uma Lunox, velho. Boa, conseguiram neutralizado. Não vamos matar. Já era, já era. Quase que a Lunox mata, mas... Fazer o quê? O Darth recebeu muito gank, mano. Tá reclamando do time dele. Aí é ingrato, tá ligado? A Angela dando recal no top e acertou no bot. Ela tá fazendo a play lá. De novo o Franco aqui, ó. Mano, o Gun caiu, velho. Meu time tá custando a entender, velho. O cara vai virar aqui, velho. Nossa, a minha 1 foi. Onde é que foi? Jogaram mal. Minha ult não sai. Minha ult não saiu, velho. A Angela tem que ultar em mim, velho. Angela, usa ult em mim, cara. Se não, velho. Eu não sei em quem ela tá ultando, velho. Ela tem que ultar em mim, velho. É um Tammus, tá ligado? A gente perdeu o Aterton no Smite. Deu muito ruim, velho. A Angela até agora deu 0 ult no Tammus. E é comba muito, tá ligado? O moleque deu 0 ult até agora. Eu nem vi quem morreu no começo da TF. Vou ser sincero. Ó. Cara, não tem muito o que falar, velho. Angela, usa em mim a ult, cara. Ele não ult em mim, cara. Ele tá ultando na Mia, eu acho. Ele é duo da Mia. A Mia vai se matar ali, velho. Ah, ele tá ultando na Lunox, mano. Ele tá ultando só na Lunox, velho. Não que a Lunox seja ruim. Tá jogando muito, tá 8 barra 2. Mas podia ultar em mim, tá ligado? Pra eu fazer uma front ali. Tentar ir lá pro bot, galera. Bater na torre jogando mal a partida. Eita, meu Deus. Se mataram tudo lá, velho. Ah, troco de nada, velho. Ah, troco de nada não. Ah, troco de um Blue, né? O Franco tá aqui na moita. Ó, vocês é cego. Eu morto, tá ligado? Todo mundo morto. Vou ter que meter um oráculo, mano. Pra aumentar um pouco o sustento. Só que eu não peito os caras, né, velho. Tá embaçado o bagulho, velho. Não sei exatamente o que fazer. Deixa eu ver o... É, o cara tem 2k e meio a mais que o Dyroth. Impossível eu tancar ele agora. Ele tá ali puxando ali. Eu vou ter que recuar, velho. Meu time tá se matando todo, tá ligado? Nenhum objetivo ali. Os caras se matando try hard. Tentando, velho, mas... Ó, se a Angela não tá em mim, velho... Angela, ulta em mim... Uma vez, velho. Por favor, cara. Tentando, velho. Ver se funciona, mas... Acho que ele tá duo, mano. Com o mago, tá ligado? O Dyroth não tá forte, não, galera. O problema é que ele fidou o cara, tá ligado? O problema é que ele tá fidado. Tipo, ele tá com 8.000 de ouro e a gente tá com 5, tá ligado? Aí, óbvio, com um item e meio a mais ele vai dar dano. Os caras tá vindo em mim já. Ó. Uma Mia dando recal no mid, tá ligado? A meba da Angela lutando só na Luna. Tem o que fazer, mano. Vamos tentar, galera. O que eu vou fazer contra o Dyroth, mano? Não tem o que fazer, velho. O cara tá com 8.000 de farm, velho. Vou pegar o Jump daqui, ó. Se mataram no mid. Nossa Senhora. Por uma ter dois. E o top lá, ó. Vamos ver, mano. Daqui a pouco a gente tá full build. Aí dá pra brigar melhor, tá ligado? Vamos ver se a Angela vai ultar uma vez em mim. Acho que não vai, velho. Eu acho que não vai. É difícil, velho. Complicado o duo que pega a Angela, mano. Ele fica ultando só no duo, velho. Muito complicado, velho. Tipo, o time tem 5 caras, tá ligado? Ele fica ultando só em 1, velho. Vamos ver se dá pra chegar ali no Bauman. A Angela morreu com ult, velho. Ele não ultou, tá ligado? E morreu. Não conseguiu nem chegar ali. Tanto de slow. Caraca! Mano! Eu não entendi nada, velho. A minha dando recalve ao invés de bater na torre. Eu vou atacar o Nexus, velho. O meu tanque não vai. Só dá GG. Tô tancando a torre. Mano! Não entendi nada, velho. Caraca! Eu ainda tanquei a torre pra gente dar GG, tá ligado? Não entendi nada, velho. Do nada, uma Mia deu um maníaco no mid, tá ligado? A gente foi do... Eu já fiquei bronze, mano. A gente foi do GG, velho. Mano do céu! Que loucura, velho. Que loucura, mano. Caraca! Ah, o Darth, tinha alguém no time, recebeu 2 mil gank e vem meter essa, velho. Eu solei ele level 1, ele recuperou por causa do Frank e vem meter essa. Para! E aí, olha aí.